Continuando a nossa série Projeto de Pesquisa de A a Z, a dica de hoje é justificativa. Na justificativa, você precisa convencer o leitor de que a sua pesquisa é necessária. Para isso, você precisa fazer algumas perguntas. Por exemplo, já existem estudos a respeito desse tema? Se já existem, onde que eles falham? É baseado nessas falhas que você pretende realizar a sua pesquisa? Ou já existe, mas não existe uma pesquisa voltada para a região onde você pretende estudar? Ou não existe nada e você quer realizar uma pesquisa totalmente nova? Então, na justificativa, você precisa mostrar ao leitor que a sua pesquisa precisa ser realizada como uma forma de melhorar de forma direta o desenvolvimento científico, econômico e social. E logo após a justificativa, você pode colocar um item antecedente da pesquisa como uma forma de dizer que além da sua pesquisa ser muito importante, o grupo de pesquisa onde você quer realizar esse estudo, ele tem a expertise para isso. Anota essa dica, leia o edital e até a próxima!